Que casinha do Lutão 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 Que é o Celso? Celso, Celso, Celso Portioli Você que é não? Quase ninguém me conhece não Mas você me conhece, Valdeira Olha, eu não esperava nunca Que o senhor fizesse o negócio daquele Falando de mim Falando daquilo, sei o que Sei o que, espalhando Dizendo que me viu não sei aonde Fazendo não sei o que Pegando não sei o que E botando não sei aonde lá da pessoa Não faço isso não Vem cá, mas você não está se confundindo não Quem é? Eu não estou sabendo quem é não Ô Valdeira, o que é que tu foi Fazendo um negócio desse logo comigo? Por que, hein? E quem é? Eu não estou nem sabendo quem é O que foi que eu fiz com você? Ficou espalhando esse negócio de misa Não sei o que, não sei o que Eu saio na rua, eu vejo O povo vai me apontando e diz bem bastante assim Não sei o que, não sei o que, não sei o que Isso aí não se faz não, rapaz Como é que a pessoa faz um negócio desse comigo? Disse até que me viu não sei aonde Fazendo não sei o que, não sei o que De novo esse negócio Aí eu pergunto pra pessoa o que foi Ela disse, não sei o que, não sei o que Eu disse, quem disse isso? Ela disse Não sei o que lá, não sei o que Eu disse, diga rapaz, não vou dizer Mas não diga nada a ninguém, não Ela disse, foi Valdira que disse Eu digo, mas rapaz, como é que Valdira diz Não sei o que, um negócio desse, sei o que lá Eu não sei não, não sei o que que está se tratando O que está se tratando? O que está se tratando, Valdira É da minha vida, você Espalhando essas coisas por aí Olha, eu já perdi quase um emprego Minha mulher está quase me deixando Meus filhos não pedem mais a bênção a mim Cadê esses negócios na rua? É todo tempo, sei o que Quando não é isso, sei o que lá Sei o que lá, sei o que lá Você vai passando e você é o pior Você sabendo disso tudinho Não tem pena de mim, ainda fica espalhando Mas não, eu não estou sabendo o que que está acontecendo não O que é? Você já está me deixando nervosa Você não, até o negócio desse eu... Não estou sabendo de nada não Mas entenda, Valdira Se você não está sabendo o que é Para que o senhor foi inventar o negócio de mim? Mas se eu não estou sabendo o que foi que inventei de você Tentou saber não Mas Valdira, eu já lhe conheço há tanto tempo Desde lá de trás e tudo E se eu inventar um negócio desse comigo Tanta coisa para inventar Eu podia dizer que ele, sei lá Que eu era filho de Silvio Santos Que era pai de um menino de Veto Sangalho e tudo Aí você não inventa um negócio desse Mas para inventar outras coisas Aí fica que negócio seu que eu não sei o que, né? Não, mas o que foi que eu vigentei? Que eu não estou sabendo o que foi que eu disse Não, não, Valdira, você sabe Isso não é brincadeira não, viu? O negócio desse aí, a pessoa está dizendo Não sei o que, não sei o que lá Negócio desse aí, ó Isso aí arromba as vidas de qualquer cristão, viu? Após fala aí para mim saber o que é Após demais, viu, Valdira Como é que a pessoa inventa esse negócio Depois disso não se lembra Olha, você inventou que eu tinha saído com não sei quem Aí que eu tinha passado na casa de uma fulana Aí foi inventado dizer que tinha me visto com uma sujeita Fazendo não sei o que, não sei aonde, não sei o que Meu filho, espera aí Você está me confundindo com outra pessoa Desculpe, tchau, viu? Que eu não estou ali conhecendo Não sei nem quem é você Ah, já está inventando outro negócio Diga isso não, Valdira Que você me conhece Não, que eu não sei com quem é que eu estou falando não Que eu não conheço ninguém conhecido com esse nome Pois olha, Valdira, pode acreditar Acredite em mim, se for mentira Eu quero que minha mãe aleje Olha, até morte já deu, parece Nesse negócio aí de não sei o que Que seus paiolos, sabe? Não, você pois seu está enganado Não está falando com a pessoa errada, viu? Ei, Valdira, você não é mãe de Josta, né? Sim, sou a mãe dela, sim Ah, então, Valdira, foi você mesmo Não, pois eu não sei, não Ah, você está falando isso aí Porque deve ter gente perto, né, Valdira Aí tu está falando por código, dizendo que não entende Para o pessoal não ficar sabendo desses negócios Que você está espalhando da minha pessoa, né? Ah, de jeito nenhum Olha, eu não estou sabendo o que eu fiz com você Eu nunca falei da respeito de ninguém Eu sou mulher de minha casa, não sou mulher de conversão, não Não foi você que mandou um menino vir aqui Pedir uma esmola para ver quem estava aqui em casa? Não, de jeito nenhum Porque você não diz logo a verdade, homem Você não abre o vejo comigo, Valdira E diz que foi você Não, eu não estou sabendo do que se trata, não Viu? Sei não Valdira, ela é animosa Você me garante que não foi você? De jeito nenhum, garanto sim Pois, jure? Juro como até a alma do meu pai que está no céu, onde estiver Ah, mano, mas você não é dona Valdira, né? Sou Ah, então não é tu não Que tu é marreca, a outra aqui é Valdira, né? Olha, isso aqui está tudo gravado aqui, viu? Ah, está gravado que você é marreca Pois é, está tudo gravado aqui no bino Ai, é, mãe Valdira